Vamos resolver em ordem a x. Temos uma inequação composta. Menos 16 é menor ou igual a 3x mais 5, que é menor ou igual a 20. Na verdade, há duas formas de resolver este problema, que acabam até por ser iguais. Vou fazer ambas em simultâneo. Portanto, uma passa por resolver esta inequação composta de uma só vez. Vou reescrever a inequação. Menos 16 é menor ou igual a 3x mais 5, que é menor ou igual a 20. Outra forma passa por pensar nesta inequação como duas inequações separadas, mas que precisam de ser ambas verificadas. Deste modo, menos 16 terá de ser menor ou igual a 3x mais 5 e 3x mais 5 terá de ser menor ou igual a 20. Estas duas formulações são equivalentes. Esta poderá parecer-vos um pouco mais familiar, porque podemos resolver separadamente cada uma destas inequações e prestar atenção ao i. A outra pode parecer menos tradicional, porque tem três partes. Há três partes nesta inequação composta. Mas vamos resolvê-las exatamente da mesma forma. Em qualquer uma destas situações, queremos isolar o x num dos lados da inequação. Neste caso, numa parte da inequação composta. A melhor forma de o fazer aqui é isolar este x e eliminar o 5. Portanto, subtraímos 5 a qualquer parte desta inequação composta. Aqui, aqui e aqui. Assim, temos menos 16 menos 5 é menos 21. Menor ou igual a 3x. Mais 5 menos 5, que é 3x. Menor ou igual a 20 menos 5, que é 15. Podemos fazer o mesmo aqui. Se queremos isolar o 3x, temos de subtrair 5 a ambos os lados. Assim, menos 16 menos 5 é menos 21. Menor ou igual a 3x. E vamos também subtrair 5 a ambos os lados nesta inequação. Assim, 3x é menor ou igual a 15. Portanto, as duas partes são exatamente iguais. Agora, voltando à primeira. Para isolarmos o x, temos de dividir por 3 em todas as partes da inequação. Uma vez que 3 é um número positivo, não é necessário alterar o sinal. Portanto, vamos dividir cada parte desta inequação composta por 3. Isto é o mesmo que dividir cada uma destas inequações. Menos 21 a dividir por 3 é menos 7. Menor ou igual a x, menor ou igual a 5. Deste lado, temos menos 7 é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 5. Esta e esta são completamente iguais. E resolvemos em ordem x. Esta é a solução. Se quisermos colocá-la numa reta numérica, seria algo assim. Aqui o 0, aqui o 5 e aqui o menos 7. O nosso conjunto de soluções inclui tudo entre menos 7 e 5. Sem esquecer de incluir estes números. Assim, colocamos um círculo cheio em menos 7 e 5. E selecionamos tudo entre eles. Este é o nosso conjunto de soluções. Podemos sempre verificar se funciona. Podemos experimentar um número que esteja dentro do nosso conjunto de soluções, como o 0. 3 vezes 0 é 0. Assim, ficamos apenas com 5, que é maior ou igual a menos 16, que está correto. E 5 é menor ou igual a 20. Ou menos 16 é menor ou igual a 5, que é menor ou igual a 20. Logo, funciona e faz sentido. Podemos tentar o 5. Se colocarmos o 5, 3 vezes 5 mais 5 é 20. A menos 16 é menor ou igual a 20, que é menor ou igual a 20. Funciona. Menos 7 também deve funcionar. 3 vezes menos 7 é menos 21. Mais 5 dá menos 16. Obtemos menos 16, que é menor ou igual a menos 16, que é menor ou igual a 20. Podemos sempre tentar outros números. Podemos sair do nosso conjunto de soluções e tentar algo como 10. O 10 não deve resultar. Se colocarmos aqui o 10, fazemos 3 vezes 10 mais 5, que é 35. menos 16 é menor ou igual a 35, mas 35 não é menor ou igual a 20. Esta é a razão para o número 10 não fazer par do nosso conjunto de soluções.